Hoje é a nossa sexta aula de como escrever para o web. Bom, a gente tem falado, a gente começou falando sobre pautas e a gente tem falado sobre a apuração, né? Quando a gente vai escrever, a gente precisa saber sobre o que a gente vai escrever, qual é a nossa pauta e como fazer uma boa apuração para que quando a gente se sente para escrever, a gente tenha tudo o que é preciso para fazer um bom texto, tenha todos os elementos necessários. E aí, na aula passada, a gente falou sobre levantamento de dados, pesquisa na internet, sobre a importância de você fazer um breve histórico quando você vai escrever sobre um assunto. Seja uma entrevista, seja um assunto que não é muito do seu domínio. Mesmo quando você vai escrever sobre algo que é do seu domínio, eu acho importante você estar se atualizando, né? Porque às vezes surgem coisas novas, mas um assunto que a gente é acostumado a tratar tem algumas novidades e você precisa estar se inteirando para escrever sobre aquilo, para entrevistar alguém sobre aquilo, né? Aí eu falei sobre ir além do óbvio, sobre que é importante... Estar por dentro... Cadê minha canetinha? Está aqui. E além do óbvio, é importante ler muito para estar por dentro de todos os assuntos, porque às vezes você não se prepara para falar, para escrever sobre um assunto e ele surge na pauta. Então, se você está acompanhando o noticiário, está por dentro de determinados assuntos que estão sendo tratados, é igual quando a gente vai para uma roda de conversa com os amigos da gente. Se tem algum assunto que está todo mundo falando e você não está por dentro, né? Você tem que pedir para alguém te explicar do que é que trata, porque você está por fora. Então, quando a gente vai escrever sobre um assunto que está meio por fora, tem que fazer essa atualização. E o jeito de a gente fazer isso é conversando com as pessoas, fazendo um bom levantamento de dados, pesquisa na internet e depois a entrevista, né? Que você vai montar um bom roteiro da sua entrevista, se você tiver feito um bom levantamento de dados e uma boa pesquisa. A internet, a gente falou, né? Que ela ajuda muito. Mas nunca dispense uma pesquisa direto da fonte. Inclusive, vocês viram lá no grupo do curso, que mandaram agora à noite o link do cidadevejo.com sobre o pico do Covid-19 em setembro, que a Fundação Getúlio Vargas alertou o governo do Estado sobre isso. E aí, na sequência, eu encaminhei os documentos originais. O PDF da pesquisa do APNAR e o PDF da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. O que é isso? Eu achei oportuno, porque eu recebi hoje à tarde da assessoria, e eu achei que tinha tudo a ver para vocês perceberem isso. O que é, eu leio uma matéria que é de um portal, já pronto, a matéria do portal tinha o quê? Já tinha a interpretação dos dados. E aí, eu mandei para vocês o quê? O documento na fonte original. O PDF com os dados da Fundação Getúlio Vargas, para que vocês tivessem acesso, para que você possa ler tudo, para que você possa fazer a sua própria interpretação e construir o seu texto, mas também ter a sua opinião, tendo acesso ao dado original. Então, a gente falou sobre isso, sobre não abrir mão do banco de dados, de uma pesquisa na fonte, pesquisar em páginas especializadas, em site sério, site renomado, que não seja um site que não seja gabaritado para falar sobre aquele assunto. Porque tem muita gente que fala sobre muito assunto, mas tem que ver qual é o que é considerado uma fonte oficial, uma fonte para aquele tema. Não deixar para fazer a busca na hora de escrever, que isso pode levar a erros e equívocos. Sempre fazer a sua pesquisa antes, preferência antes das entrevistas. Não postar nada só porque achou que era. Tem sempre que ser checado, confirmado. Tem que perguntar e tem que verificar. Nunca me venha com essa história de achei, eu achei, não. Não esquece isso, de achar. Quando você vai escrever, quando você vai noticiar, vai publicar algo para as outras pessoas lerem, você tem que ter um comportamento sério, comprometido. E nunca perca a sua credibilidade com essa história de achei. Cheque, confirme, seu blog, seu portal, o local para onde você escreve. Você tem que zelar pela credibilidade desse veículo. E pela sua própria, porque você que está assinando a matéria, você está escrevendo. Então, é sempre tudo checado e verificado. Nada de achismo, tá? Quando a gente vai, quando trata com comunicação, quando trata de comunicar algo para as outras pessoas. Não deixar que a internet seja a única fonte. Checar, discutir as informações, pesquisar, se certificar de que tudo que vai ser publicado é confiável. Nunca publicar uma informação sem saber a fonte ou sem checar se aquele dado está realmente correto. E os dados recolhidos devem ser guardados de 3 a 5 anos após uma publicação. Ou seja, qualquer coisa que possa me gerar um processo, uma contestação, uma reclamação, eu devo guardar por 3 a 5 anos, tá? Que é o prazo para que alguém entre com o processo. E aí a gente falou também de reclamações, né? Na aula passada, que às vezes a gente recebe muitas reclamações e o seu blog, o seu portal tem que estar pronto para isso. Para saber atender as pessoas, ouvir as reclamações e saber ter um bom atendimento, dar uma boa resposta. Primeiro, ver se a reclamação procede e se não procede, você ter os documentos, os argumentos para estar explicando para a pessoa que a sua informação está correta, que isso é aquilo, qual foi a fonte e tudo mais, tá? E se for preciso fazer uma correção, fazer essa correção e comunicar à pessoa que fez a correção, comunicar ao leitor, né? Fez, inclusive... Ah, já botei um lembrando, lá da atividade, falo já já da atividade. Quem não assistiu minhas outras aulas, tem lá no YouTube, no canal da ABEP. Ó, vocês podem ver aí que bonitinho, vocês clicam lá, como escrever para web. Tá? Tem todas as 5 aulas passadas, essa daqui também vai estar disponível amanhã lá, tá? E vem dos outros professores também, na semana toda. Então, acompanha a gente no YouTube e também nas redes sociais. A ABEP tem Instagram e, falando em Instagram, sigam lá, Minha Cidade 180. A gente está no YouTube, Facebook e Instagram também. Na aula passada, vocês fizeram para mim a pesquisa, mandaram para mim alguns exemplos de erros. Eu li todos, a única observação é... Tem uma pessoa que confundia um pouquinho, porque quando a gente estava falando em erro, a gente estava falando em erro de veiculação de notícia, não em um portal com erro de tecnologia. Só essa observação a fazer, tá? Mas é isso, quando um portal comete um erro de informação, ele tem que corrigir. Teve até alguns exemplos que eles me mandaram de portais que ainda hoje estão com a notícia errada no ar. Quer dizer, o portal original corrigiu e os outros que replicaram a notícia não corrigiram. Tem esses casos aí, tem que ficar atento. Se aquela notícia que você replicou de outro portal, ela foi corrigida, editada, você tem que corrigir também. E aí, trouxe uma dica de curso. Estava vendo o meu e-mail, já que a gente está num curso aqui e o objetivo é estar sempre se aprimorando e melhorando. Eu achei interessante falar para vocês desses cursos que são com as melhores universidades australianas. Bom marketing, gostei. É uma plataforma da Future Learning que oferece 48 oportunidades de estudos com profissionais de universidades pioneiras em EAD e que são ranqueadas pelas melhores do mundo, segundo eles. São cursos de duas a oito semanas. As inscrições estão abertas até 30 de junho. Eu vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp. Tem cursos na área de tecnologia, liderança, negócios, comunicação e marketing e educação. São cursos variados e lá indica qual universidade é e a duração. E eles têm certificado digital. Até vocês podem ver aí na tela o endereço. www.futurelearning.com Aí vai na aba de cursos e tudo mais. Vou mandar esse link lá no grupo para vocês. Mas aí é legal. Se quiser ver curso em outra área, inclusive área de tecnologia, de software, de negócios. É um negócio bem abrangente, bem interessante. Fica a dica para vocês. E aí a gente vai continuar na aula de hoje falando sobre apuração. E aí o que eu trouxe hoje? A gente vai falar, começar falando sobre a informação em off. O que é a informação em off? A gente falou na aula passada, lembro, sobre as fontes. Aí a minha fonte pode ser um levantamento de dados, pesquisa na internet e eu tenho as pessoas. Tanto as pessoas que eu entrevisto para ter usado para a matéria, como também as pessoas que me passam informação. Fonte no sentido de passar informação. Tem esses dois expressões para a fonte. Tanto fonte, a pessoa que me dá informação. Ó, Isabel, está acontecendo um evento agora na BPM. Vai ter uma solenidade dia tal, lá em lugar assim assado. No dia tal, partir do tal, vai fazer tal evento. Então, tem uma pessoa que me passa informação, que é a minha fonte. Mas eu também tenho essa fonte, o entrevistado. Então, tem essa diferenciação. E aí, acontece às vezes de algumas pessoas passarem informações em off. O que é em off? É sem aparecer. De modo geral, o ideal é a gente não usar as informações em off nas reportagens. É que a gente diga quem foi que passou aquela informação. É que seja acreditado, né? Porque o leitor tem direito de saber a origem. Começa bem daí. O leitor tem direito de saber quem é que está dizendo aquilo. Que circunstâncias. O melhor é sempre não usar, não publicar algo se não tem o nome da fonte. Mas, há exceções. Há casos que a gente avalia isso, tá? Quais, né? A avaliação tem que ser feita caso a caso. Depende de uma série de fatores, como relevância do assunto e segurança do entrevistado. O repórter deve omitir o nome da fonte toda vez que perceber que colocará o entrevistado em risco. Por exemplo, em casos de crimes, de chacina. Quando você vai entrevistar os vizinhos, as testemunhas de um crime. Há algumas pessoas que podem ficar numa situação de perigo, se aparecerem. Aí sim, nesses casos faz sentido. Não, a pessoa não aparecer. O que a gente costuma ver muito na TV, né? De costas, a sombra, no escuro. Só o voto e a voz. Tem uma série de recursos na TV. Isso acontece também com a gente quando se trata de escrever pra jornal, pra portal, blog. Às vezes não vai aparecer o nome da pessoa por isso. Porque estaria colocando a pessoa em risco, né? Tem essas situações. E aí, mas tem também outros de denúncia. O ófilo obriga a gente, obriga quem tá escrevendo a ter um cuidado redobrado com a checagem. Por quê? Porque a pessoa passa a informação e ela se exime da responsabilidade. Porque o nome dela não vai aparecer. Então, quando a gente tá escrevendo e a fonte não vai aparecer, a gente tem que ter o cuidado redobrado, triplicado, na hora de checar aquela informação. Porque vai estar na sua conta, vai cair nas suas costas, né? Então, eu tenho que checar com outras pessoas. Eu tenho que decidir se essa fonte é realmente importante pra eu usar aquela informação dela, pra ela aparecer ou não. Ou se eu tenho como conseguir em outro lugar, com outras fontes. Pra ser publicada essa informação que a fonte não quer aparecer, ela tem que ser confirmada por outras pessoas. Mesmo que em um novo off. Mas eu não posso ter só uma pessoa me dizendo aquilo. Preciso ver se tem mais gente que confirma essa informação. Aí ela até fala assim, né? Se várias pessoas estão falando a mesma coisa, as chances de o fato ser verdadeiro é maior. Até é. Eu fico um pouco reticente com isso. Ela não gosta muito dessa coisa de fonte noce. Evito, evito, evito ao máximo. Mas, se for o jeito, a gente já vê a forma de fazer isso da forma que seja mais clara, mais transparente e que não prejudique a informação e que eu não acabe cometendo um erro por estar publicando uma coisa errada ou que atenda ao interesse de uma pessoa. Então, eu tenho que checar direitinho essa informação. Porque a gente tem, às vezes, informações políticas, informações de corrupção, às vezes é uma denúncia. Eu tenho que ter muito cuidado. Tem gente, às vezes, que quer usar o veículo de comunicação para uma briga pessoal, para um problema pessoal que teve com alguém e me passa uma informação, às vezes, incompleta ou equivocada. Então, eu tenho que ter, a gente tem que ter esse cuidado nos blogs para não ser manipulado por alguém. Então, se várias pessoas me confirmarem aquela história que a primeira pessoa me falou em off, a chance de ser verdadeiro é maior, mas não quer dizer que seja. Fiquem atentes. Não quer dizer que seja, tá? Aumenta as chances, apenas. E isso me preocupa demais quando eu não tenho a fonte. Não é o tipo de material que eu gosto. Então, tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, o off pode esconder um jogo político, um jogo de poder. Às vezes, uma pessoa passa a informação querendo se beneficiar da reportagem sem que o seu nome apareça. Tem demais, gente. Tem demais. Às vezes, é um vereador, é uma liderança, é alguém que é pré-candidato. A pessoa não quer aparecer, mas quer ver o outro sendo queimado. Basicamente, é isso. Então, eu tenho que ter muito cuidado com essa fonte. Eu tenho que ter essa atenção e confiar na minha fonte. Saber bem quem é essa minha fonte, para eu estar percebendo os interesses dessa pessoa também. Então, o jornalista, o repórter, o blogueiro, ele precisa confiar muito na fonte para perceber o que está em jogo, o que essa pessoa está querendo, lhe passando aquela informação. Então, é importante deixar claro no texto a origem da informação. E a gente vê muito isso nos casos de denúncia contra políticos, né? Que é preciso dizer se ela é a partir de uma pessoa ligada a ele, se é da oposição, ou, às vezes, até de amigos e familiares. Então, tem esses casos em que a denúncia, às vezes, parte de dentro de casa. Lembro, acho que foi no caso do Celso Pitta, que foi a ex-mulher que denunciou. Teve o caso do novo presidente Collor, que foi o irmão. tem que deixar bem claro a origem dessa fonte. A Bruna está falando também que tem a questão do telefone sem fio, que, às vezes, uma informação verdadeira se torna falsa no decorrer da transição, né? De muita gente passar. Ah, sim, Bruna. Você tem que saber bem quem é a sua fonte e se ela é a pessoa da origem dessa formação. Se não, você tem que ir buscar lá na pessoa que conheceu, que sabe da sua ação mesmo a fundo, que pode falar com propriedade sobre aquele assunto. Para não cortar esse caminho bem aí, da informação ir sendo modificada ao longo do percurso, porque passou por muita gente. Você tem que ir catando até chegar lá, fazer bem a sua apuração para chegar na fonte primária, na fonte original, para cortar todos esses ruídos, limpar a informação de todos esses ruídos. Isso é importante. Outra forma, que é uma forma de se usar o Office, é bem interessante, é não cravar a informação como verdadeira, né? Apenas lançar a possibilidade. Aí eu fiquei com isso, como assim? Aí até lá no livro da Cleide Floresta e da Lígia Braus Luskas, ela coloca um exemplo de uma repórteria de economia, Adriana Matos, que ela diz assim, coloca que há rumores, de que tal coisa possa acontecer, ou assim, uma coisa do tipo. Então, ela não fala que isso vai acontecer, que isso é verdade, que está assim assado, mas que há rumores. É o que chegou para ela, que há rumores. Eu gosto muito desse estilo, de que não deixa de publicar informação, mas também não afirma com toda certeza. Ou seja, você está noticiando o que você tem, de que há boatos, há rumores disso, mas não se confirma. Aí acontece muito quando se fala da queda de um ministro, da nomeação de alguém. A gente tem visto muito isso no Brasil ultimamente, né? Há rumores de que o ministro vai cair. Há rumores de que o fulano de tal é que vai ser nomeado ministro. Então, a gente tem passado muito por isso e é uma forma, me parece, bem mais sensata. Você não tem a certeza da informação, mas você tem os boatos. Então, você entrega para o seu leitor o que você tem de certeza. Os boatos existem. Então, fica claro para a pessoa que você não está cravando a informação como verdadeira, mas está passando o que chegou até você. Você não deixa de informar, mas também não se perde na informação, não é levado por uma onda. E só afirmar uma coisa quando você confiar muito na pessoa ou quando conseguiu confirmar a história com outras, né? Porque às vezes aquela pessoa te dá a informação, ela não quer aparecer, mas você consegue confirmar ou oficialmente ou extraoficialmente, mas você consegue confirmar. Aí, beleza, dá para publicar, entendeu? Então, aquela primeira, aquela fonte primária, ela te abriu um caminho, você foi atrás e conseguiu confirmar aquela informação. Aí é bem legal. E para a rua ficar na redação, é um tópico sobre muito do que acontece com a gente no dia a dia. Quando a gente está no portal, no blog, que a gente recebe muita coisa hoje por zap. Houve uma época que era muito por e-mail, hoje é muito por zap. E a gente recebe também muito material por redes sociais, né? As postagens no Instagram e no Facebook que servem de pauta para a gente. Mas a gente tem que ter essa noção de que ir para a rua é essencial, gente. Que tem coisa que você só vai captar você indo lá, conversar com as pessoas, visitando o bairro, comunidade, visitando as secretarias, está acompanhando mesmo a realidade, indo a um povoado para ver uma obra ou uma coisa que está faltando, que o pessoal está reclamando. Às vezes a pessoa lhe passa uma reclamação de que uma UB está fechada ou que tem algum problema lá. Aí ela lhe manda as fotos, lhe manda o vídeo, lhe manda uma coisa. Dá para postar? Até dá, dizendo que recebeu a informação da pessoa. E a gente faz muito isso. Mas se você tiver, tirar um tempinho e ir lá, com certeza você vai ter um material muito mais rico. Não só porque você vai ter as suas fotos, poder fazer vídeo, mas você vai poder conversar com muito mais gente. Você vai acabar percebendo coisas para postar que às vezes a outra pessoa não percebeu, só que que lhe mandou as informações iniciais. Então, a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado de não ficar só acostumado. É muito bom a gente ficar sentado no notebook e produz e posta bastante tudo. Mas a gente não pode perder esse contato com as ruas, para a gente escrever, não deixar de ir aos eventos, de ir a um órgão, instituição, aqui em Terezinha mesmo. Não deixar de visitar aqueles locais que têm a ver com a pauta que você está cobrindo. Se você cobre cultura, ir a evento cultural, psicopolítica, se programar para ir aos eventos mais relevantes, mais peso que tiver, para a gente não deixar de ter esse contato com as pessoas, de ser visto, ser lembrado. Até porque às vezes a assessoria tem uma nota exclusiva, uma coisa que lembra de passar para você, mas também porque muito a gente só descobre em loco. Tem coisas que você, só andando, que você percebe. A mesma coisa para a gente de município, se viajar, quando a gente viaja, a gente percebe uma infinidade de coisas que se a gente ficar só aqui, não perceberia. Então, é bem diferente quando a gente vai ao local. Se ilusinar, se não, quem não é visto, não é lembrado, isso mesmo. E a rua é uma obrigação para quem escreve notícias, né? Você descobre coisas novas na rua, observa as situações, os locais, as pessoas. A entrevista cara a cara, ela rende muito mais. Não, porque eu não posso fazer entrevistas por telefone, por WhatsApp, às vezes tem momentos, tem situações que é o que cabe, é o que dá para eu fazer. Mas, eu puder ir à rua, eu puder ir fazer a entrevista, o cara a cara ali, vai me render muito. Inclusive, porque a gente já viu quando eu falei sobre descrição, né? Como é rico. Além da gente relatar no nosso texto o que a gente falou, o que a gente perguntou e a pessoa respondeu, mas também as emoções, como a pessoa se portou, como ela reagiu, gestuar, o ambiente, uma série de coisas que dá para tornar o nosso texto muito mais rico, interessante. E que às vezes, porque as pessoas falam muito com a sua linguagem corporal. E a gente não pode ignorar isso em uma entrevista. Além de tornar o nosso texto bem mais interessante do que pergunta e resposta. Então, ir aos locais, observar as situações dos locais, as pessoas, tudo traz muito material novo para a gente. Às vezes, a gente vê uma pauta que a gente não perceberia se a gente só fizesse uma ligação para vir lá para pegar aquela informação. O cara a cara, ele rende muito mais. até porque às vezes depois que desliga o celular, o gravador, às vezes se fica ali naquela conversa e a pessoa às vezes te dá alguns dados, algumas informações que rendem outras pautas. Então, tem isso. Às vezes, o material fica muito mais amplo. Até comentei aqui que a gente viu na aula sobre descrição que tem os outros elementos que ajudam a compor um texto. Sim, Selma, as entrelinhas. Cido está sem áudio? Tem que ativar o teu áudio, Cido. Tem um botãozinho na hora que entra para ativar o áudio. Alguém fala aí com Cido no privado para ajudar ele? Lucas está me perguntando se acha que depois da pandemia teremos com facilidade esse cara a cara. Pessoalmente, com a segurança, a distância, a máscara, isso ainda vai perdurar um tempo. Vai ficar mais raro, sim, Lucas. mas esse cara a cara pode ser também virtual, pode ser através de uma ligação de... Não só mais a ligação, mas uma ligação de vídeo, uma live, uma ligação por Skype, não só o texto, não só aquela entrevista de ligação comum de áudio. A gente vai ter que se reinventar. O novo normal, ele ainda está sendo escrito. e sim, isso vai mudar, já mudou o jeito como a gente está se relacionando com as pessoas e convivendo. E ainda vai existir essa possibilidade da gente observar, mas que vai mudar e está mudando, sim. Vai ser de um novo jeito. Sim, como o Sebastião está comentando aí, tem muitos portais que estão realizando lives, lives entrevista com uma pessoa para veicular, porque é o que é possível agora e a gente tem que ir se adaptando e eu acredito que isso não vai ser uma coisa passageira. E aí, eu coloquei que na rua você encontra outras pautas, você vê a vida acontecendo, isso vale para tudo, gente. Para um repórter de cidades que acompanha uma manifestação, para um repórter de política que fica sabendo das fofocas de partidores ali no evento. Quando você vai a uma entrega de alguma coisa, aí a pessoa lá, o prefeito ou a pessoa presente de uma associação de bairro ou de uma associação de pescadores, comenta com você outras coisas que estão acontecendo, outras coisas que eles já conseguiram ou algum problema que eles estão tendo lá e vão surgindo outras pautas, outros contatos, além do bom network que fica e a pessoa depois, se não tiver uma pauta ali para você na hora, mas pode ter no futuro, tá? O material que chega por e-mail, por WhatsApp é útil, é muito bom, é muita gente demais. Maria, é uma salvação. Mas é igual ao que todos os outros veículos estão recebendo, você tem que ter essa consciência de que você está recebendo o mesmo que o pessoal da concorrência está recebendo, então, eu tenho que ter cuidado no que eu vou postar, como é que eu vou diferenciar o meu material dos outros, o título, não vou colocar um título igual ao que eu recebo da escola, é uma tentação, o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas o que eu peço todo dia para os mimos lá em município? Mudar o título, mudar o começo do título, pelo menos, mas o ideal é mudar o título todo. Claro que algumas coisas não dá para a gente excluir, não, mas praticar essa criatividade, praticar essa escrita para a gente mudar os títulos, mudar o começo dos textos, isso já ajuda demais, porque usar suas próprias palavras, tem palavras que dá para a gente substituir, dá para a gente recontar. Eu gosto muito desse exercício, de reescrever o texto, de mudar a ordem, mudar os títulos, às vezes eu faço cinco opções de título para uma nota para escolher, quando eu tenho esse tempo, é muito bom, mas, esse é um exercício muito bom para diferenciar o nosso material dos outros, para ver o que eu posso destacar mais, o que vai chamar mais a atenção do meu leitor, e claro, pensar também o que vai me dar mais acesso, e como é que eu vou estar informando melhor. Às vezes tem uns títulos que não são claros, não são bons, a gente tem coisas das quais não dá para a gente fugir, de ter um título. Tem tudo isso? Tem, mas a gente indo com calma, pensando direitinho, consegue chegar em um material bom, em um material que dê para a gente estar informando corretamente, e estar também informando de uma forma interessante, de forma que a pessoa vá lá e sinta tentada a clicar, dar aquele acesso para a gente. Então, é muito bom receber material por e-mail, por WhatsApp, os famosos releases, mas também eu tenho que ter essa preocupação de estar conseguindo material novo, material exclusivo, algo que ninguém postou ainda, porque senão meu blog vira um mero replicador. então, é importante eu ir para a rua, eu ter o contato com as pessoas para eu estar descobrindo coisas novas, seja de um acidente, seja uma outra coisa que esteja acontecendo, um lugar onde está faltando energia todo dia, ou onde o lixo está ficando acumulado, ou uma obra nova que começa a ser feita e ninguém noticiou ainda. Então, oi Bruna, é difícil conseguir notícias novas? não, se você for atrás, não, se você ficar só paradinho esperando cair do céu, aí é. Quem fica só esperando chegar o e-mail, chegar o WhatsApp, é muito difícil, mas quem vai atrás, quem liga, quem está falando com as pessoas, quem vai construindo suas fontes, quem fica pesquisando gente nova no Facebook, eu vou lá, eu pesquiso por uma cidade, aí eu descubro um monte de gente ligada naquela cidade, eu descubro que aquela pessoa é moradora de lá, eu descubro uma pessoa que é médico lá, o outro que trabalha no Crais, e aí crio uma rede de contatos ali, e aí eu falo com um, falo com o outro, entro num grupo de WhatsApp da cidade, então, para quem fica só sentado e esperando, a pauta cair do céu é difícil, mas para quem vai atrás não é difícil conseguir material no uso, é ligar para as pessoas, às vezes eu preciso, ai, tem gente que é difícil responder mensagem, ligar, também, e a gente liga, às vezes a pessoa, se não é aquela pessoa para a qual você liga que vai te dar informação nova, mas você pode perguntar, com quem eu posso falar, quem pode me dar essa informação, tem sempre uma pessoa que é aquela pessoa que todo mundo sabe que é a que gosta de divulgar tudo, às vezes é uma pessoa lá no hospital, às vezes é uma pessoa no Crais, é uma pessoa no CREAS, é uma pessoa lá de uma secretaria, então tem sempre aquela pessoa que é a que dá publicidade a tudo, então quando a gente procura, a gente vai encontrando, no começo você fica meio perdido, meio tímido, mas quando você vai traçando os caminhos, fazendo as amizades, você vai criando uma rede de fontes, ampliando o seu network e descobrindo com quem você pode contá-lo, e todo dia para lhe trazer informações novas, eu, a gente faz muito isso com sites, né, para, vamos fazer uma reflexão, a gente faz muito isso com sites, por exemplo, eu sei que portais que eu vou acessar, que vai ter material novo e que portais normalmente tem material antigo, os Instagrams e Face também, a gente já sabe, com o tempo você vai percebendo quem é que atualiza mais, quem é que atualiza menos, a mesma coisa com os grupos de WhatsApp, eu tenho muito grupo de WhatsApp, mas não entro em todos, por quê? Porque eu observo no começo e com o tempo vou vendo quais são aqueles que me têm informações úteis, tem grupo meu que eu entro todo dia e tem grupo que não, que eu só faço limpar, continuo lá só porque é interessante às vezes, para eu ter alguma informação daquela cidade quando eu quero alguma coisa específica, mas, no geral, eu já sei quais são os grupos onde eu vou atrás de novidade. As notas exclusivas, elas são raras, o que são as notas exclusivas? É aquela nota que a pessoa da assessoria de comunicação passa só para você, só para o seu blog, só para o seu portal, acontece às vezes, mas é muito difícil, no geral, a assessoria manda para todo mundo, não é isso? Nada se compara às descobertas que a gente faz em campo, as descobertas que a gente faz em campo são as melhores, porque a gente tem um olhar voltado para a notícia, porque a gente já está procurando algo para ser postado, então, eu entro em uma cidade, se eu já não tenho um lugar certo para ir, mas eu vou observando tudo, eu paro para comprar uma água, eu vou no mercado, eu paro para lanchar, onde eu vou almoçar é o tempo todo conversando, para saber o que está acontecendo, para saber das novidades, o que é que falam ali, o que é que fala acolá, qual é o assunto que está rolando no mercado da cidade, às vezes é uma história, é porque está com problema numa escola, acolá, fecharam a escola, estão reformando a escola, mudaram os alunos, não sei o que, então, no bairro tal falta energia todo dia, está queimando o material, então, está uma onda de assaltos na cidade, são coisas que às vezes a gente só descobre nessas conversas, adoro conversar em restaurante, em lanchonete, o pessoal conta muita coisa para a gente e dali surge uma pauta, você vai atrás daquela história, às vezes ela vira uma notícia, às vezes não, você encontra outras coisas, mas dessas conversas surgem muita coisa, surgem muita coisa, interessante. E aí, até coloquei aí, é preciso tomar cuidado para que a falta de tempo não vire desculpa, porque muitas vezes tem gente que diz, ah, eu não saio tanto da redação, eu fico muito aqui, é por falta de tempo, porque senão não dá tempo eu postar tudo, a gente precisa ter esse cuidado para que isso não vire uma desculpa, para que a gente não vá mais para a rua, não vá mais para os eventos, para ter esse contato. gente, o evento é maravilhoso, porque, por exemplo, em municípios, você consegue X notas estando ali na redação, mas quando a gente vai para um evento de partido, para um evento na PPM, um evento no Carnac, a quantidade de prefeito, de liderança municipal que a gente encontra e que entrevista todo aquele povo e aí consegue matéria, a gente não só consegue matéria para o dia, para a semana, se você souber explorar direito as pessoas, conversar, pegar uma fala não só sobre o evento, mas sobre outras coisas da cidade. Aquilo ali, rende demais e mais, é muito bom. Daniel está falando que acompanha o Twitter, ele já viu portais e jornais de TV noticiária em assuntos que surgiram no Twitter. Quais os cuidados precisamos tomar para noticiar alguma informação que surge pelas redes sociais? Daniel, checa. Quem é que está falando? Por exemplo, quem vira muito notícia para falar no Twitter é o presidente norte-americano, Donald Trump. Ora, se ele está falando, o Donald Trump está falando no Twitter dele, eu posso fazer uma nota sobre o que o presidente norte-americano falou no Twitter dele, tranquilamente. Mas, se é uma outra pessoa e é uma informação, se é uma pessoa falando que teve um acidente, X no local, X. Eu vou checar isso com S-Trans, se foi aqui dentro de Terezina, PRF, se foi na estrada, isso aí eu vou ter que checar. Mas, se eu tenho um famoso, uma autoridade, uma liderança falando um posicionamento ali do ponto de vista dele, um secretário, um ministro, isso aí eu vou noticiar, eu tenho que ter que cuidar, a ver se é uma coisa plausível, se parecer que é uma coisa muito absurda, que o perfil foi invadido, eu vou verificar. Às vezes acontece um hacker invadir, postar umas mensagens malucas, ok, eu vou, a gente vai verificar isso, mas, se está lá no perfil da pessoa, aquilo é uma notícia, uma pessoa que é uma liderança, uma autoridade, ou uma celebridade, eu posso postar uma nota falando que, falando de tal, noticiou no seu Twitter, e se isso, ou fez tal comentário, anunciou isso, tal, 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 assim, assim, assado, tá? O cuidado vai ser, quem é a fonte, quem está falando, e essa pessoa está falando sobre um assunto que ele tem autoridade para falar, tá? O cuidado é esse, se você ver, se você vai precisar fazer uma checagem a mais naquele assunto. Falei da falta de tempo. Ah, assim, sobre a gente estar pessoalmente com as pessoas, né? Pessoalmente, a chance maior de ser uma boa entrevista, e não várias falas vazias, porque, às vezes, por telefone, fica uma coisa assim, muita pessoa te diz, umas frases já prontas sobre o assunto, umas coisas que ela foi treinada para dizer, que ela ensaiou, e no cara a cara, não, você quebra o gelo, você deixa a pessoa mais à vontade, conversando ali com ela, e ela vai te falar muito mais coisas, vai ser muito mais espontânea, não uma entrevista de frases prontas, tá? Pessoalmente, também, a gente vai ter atenção exclusiva da pessoa, isso é um problema, acho que para alguém estava perguntando sobre o pós-pandemia, como é que vai ser essa coisa das entrevistas pessoalmente, desse cara a cara, né? É um cuidado que a gente tem que ter é com isso, de ter atenção exclusiva da pessoa, porque pode acontecer da pessoa estar falando que você é o telefone, dando a entrevista e fazendo outra coisa, e mexendo, e fazendo anotação, e aí, sair, né? Não render para você, ela só dizer umas frasezinhas já prontas e tal, não, o ideal é que você tenha a atenção da pessoa, nesse caso, eu acho que o vídeo ajuda muito, se for uma entrevista de vídeo, sana um pouco dessa coisa e dá atenção. Lucena Aldo, a próxima aula vai ser sobre entrevista, tá? A gente vai finalizar a parte de apuração hoje, e a partir da próxima aula a gente vai falar sobre entrevista. Ah, eu coloquei que a gente tem muitos relatos e informações que a gente só, uh, pulei aí, só se consegue cara a cara, tem coisas que a pessoa só conta pessoalmente, às vezes um relato, uma coisa, um relato mais emocionado, uma coisa assim, até porque se você estiver pessoalmente e for uma coisa assim, forte, dramática, você vai conseguir captar muito mais a emoção da pessoa, se for uma pessoa que viu um crime, uma coisa assim, séria com uma pessoa da família, que perdeu alguém de forma trágica, tal, o relato emocionado da pessoa vai ser muito mais forte pessoalmente, até pra você captar, não só o que a pessoa falou, mas como, a emoção, pra você relatar no seu texto como estavam os olhos, como era a voz embargada, o olhar, o gestual, aquilo tudo vai completar o seu texto e deixar ele rico de detalhes e você também vai compreender melhor o que aquela pessoa tá passando pra poder levar isso pro seu leitor, no seu texto. Tindo ao local, nós conseguimos riqueza de detalhes e dados novos, a gente tinha falado disso. Ah, bastidores. É um exemplo que tinha lá no livro da Cleide Floresta do Bruno Gassés, é um repórter que ele é correspondente, era correspondente nos Estados Unidos em Washington e ele falava que o ir pra rua pra ele era muito rico quando ele esteve morando nos Estados Unidos, quando ele ia fazer as pautas na rua, porque ele começou a entender melhor da cultura dos norte-americanos, porque ele começou a observar que eles têm uma cultura fortíssima do dar a volta por cima. Ele diz que sempre que ia fazer alguma pauta, ele percebia isso nos norte-americanos, de algum jeito ou de outro. Aí ele relatou que uma vez foi entrevistar os atletas dos Jogos Pan-americanos e tinha alguns que tinham ido pra guerra, que tinham voltado da guerra e agora eram atletas paraolímpicos. E diz que em nenhum momento essas pessoas tinham uma postura de coitadinhos, de sofrido, de perdedor. ou não, era sempre de uma postura de pessoas que defendiam no seu país aquela coisa bem norte-americana que a gente sabe de defesa da pátria e que eles tinham muito isso, que era uma coisa muito arraigada na cultura deles, dos norte-americanos e que nas várias pautas que ele fazia enquanto estava lá nos Estados Unidos, ele percebia isso. E ele percebia isso quando ia pras ruas, quando estava com o cara a cara com as pessoas. Então, é falando sobre essa importância de sair da redação e ir para a rua que você consegue perceber coisas que não perceberia se ficasse só recebendo releases, só no telefone. E o outro exemplo aí é uma matéria muito interessante da Carol Hungria. Ela recebeu uma informação de que o cantor Leandro, que é irmão do Leonardo, que morreu em 1998 de câncer, ele estava sendo venerado como um santo lá em Goiânia. E aí, ela conseguiu, foi apurando aquilo ali na redação e conseguiu convencer a empresa a mandar ela lá. Ela é uma fotógrafa. Ela trabalhava na época, isso foi em 2006, para o jornal Agora São Paulo. E foi ela a repórter. É muito interessante esse relato dela para a gente ver como a pessoa é importante fazer um bom planejamento, uma boa apuração. Eu estou com um assunto aqui para eu escrever e eu tenho que me planejar direitinho. Antes de ir para a cidade, ela achou um site onde contavam alguns casos que seriam de milagres atribuídos ao cantor. Tinham dois relatos de duas fãs que teriam rezado para ele e teriam conseguido melhorar sua saúde. Inclusive, alega que tinha se curado de câncer. Aí, ela fez contato com esse blog avisando que ia para a cidade para conseguir a entrevista. Ela agendou a entrevista com a irmã do Leandro, que tinha aberto uma instituição para homenageá-lo. Agendou a entrevista com um padre lá da região de um lugar que era tipo um santuário onde ele pessoal, iam muitos fãs do Leandro, tipo venerado, a Casa de Apoio São Luís. Ela descobriu o cemitério onde ele estava enterrado para ela ir lá. E aí, ela, quando chegou lá, ela e a fotógrafa, ela foi dar uma volta na cidade. Elas ficaram no centro de Goiânia e aí, ela disse que foi nos comércios perto, no supermercado, para lanchonete, banca de revista e foi conversando com as pessoas para saber sobre essa história de milagre e tal do cantor. Então, ela disse que descobriu muitas histórias, muitas lendas, o pessoal deu muitas dicas para ela, essa coisa de perguntar, sair conversando. Ela conversou com o taxista, com o vendedor, o dono de bar. Então, esse povo foi contando para ela as histórias que estavam rolando na cidade sobre isso. Aí, ela, o blog, onde ela tinha descoberto essa história, ainda não tinha respondido para ela. Ela mandou mais uma mensagem avisando, eu já cheguei, estou hospedada no hotel, tal, o número daqui é esse, para ver se a pessoa entrava em contato. Aí, no segundo dia delas lá em Goiânia, elas foram ao santuário do Leandro, conversaram com o padre, como era meio de semana, estava vazio. Aí, elas combinaram de voltar no domingo, dia de missa. E, no domingo, quando elas chegaram, ela estava arrotada de fãs. Então, elas conseguiram falar com muita gente, fazer muitas fotos desses fãs lá no santuário. Tinha um fotógrafo que vivia só de tirar foto das pessoas no santuário, ele vendia essas fotos. Tinha muitos camelôs que vendiam produtos lá nesse santuário da Escala Leandro. Aí, ela fez a entrevista também com a irmã dele. A irmã não incentivava muito esse negócio, não, pessoal, essa veneração do povo. E a dona do blog, que relatava os milagres, entrou em contato, ligou para o hotel e deixou um contato com essa. Ela falou só por telefone, mas ela tinha um contato com a outra que dizia ter se curado do câncer e ela morava no interior de Minas. Aí, a repórter saiu de Goiânia, pegou um rungos e foi lá para Minas porque a matéria era a história da pessoa dizer que ele era milagroso, tinha se curado. Então, ela precisava entrevistar alguém pessoalmente, ter foto. Mas ela não viajou à toa. Você vê, ela fez toda uma aprovação. Ela falou, olha, eu posso ir aí entrevistar a senhora, mas é para fazer foto. vai sair o seu nome, vai sair a sua história, vai ser tudo publicado. Ela não viajou à toa, aventurando. Ela se certificou antes de que a pessoa ia aparecer. Ela não ia fazer essa viagem para a mulher não aparecer, não ter uma foto dela. E ela não saiu o nome da pessoa que dizia ter se curado. Então, é um trabalho de apuração que tem que ter todo o cuidado porque a pauta principal delas era essa história do milagre. Ela foi para Ituiataba, em Minas Gerais. E ao mesmo tempo que elas estavam em campo, o pessoal lá da redação fez o material de apoio. Você vê, muita coisa que elas colheram. Ainda conversaram com teólogos para falar sobre esse fenômeno de idolatria ao Leandro. E então, viram também o hospital de Barretes, sobre o caso dessa mulher que disse que se curou do câncer por intermediação dele. O hospital falou que foi por causa da quimioterapia que ela se curou e tudo mais. Enfim, então ela tinha colhido muito material. O jornal acabou não publicando. O jornal acabou publicando só a parte de que estava acontecendo isso. Mas a revista Da Hora publicou a matéria completa que elas fizeram lá em Goiânia e Ituiataba, em Minas Gerais. Saiu em uma revista a história completa. Então, foi uma matéria que deu bastante trabalho. Elas ficaram vários dias na estrada colhendo esse material, fazendo essa apuração para produzir isso tudo. o que a Carol Hungria conta? Ela disse que por telefone nós jamais teríamos conseguido essa riqueza de detalhes. Ou seja, muito menos esses relatos tão ricos. É só pessoalmente que se consegue esse tipo de coisa. tem um exemplo aí para vocês de como um material cresce quando vai pessoalmente. Às vezes uma coisa que você nem conseguiria publicar se fosse só por telefone ou por informações dos outros. Esse é o tipo de coisa que só dá para publicar se você vai lá, vai apurar em loco, conversar com as pessoas cara a cara. Até para ter uma riqueza de informações que ela só conseguiu ter porque foi lá, porque estava lá pessoalmente. A reportagem feita para o dia e a reportagem especial. A reportagem feita para o dia, gente, aquela pauta diária. O que é a nossa pauta diária hoje? Covid. Todo dia a gente tem que divulgar os boletins das cidades, os boletins do Covid. Mas a pauta diária é aquilo que a gente começa a fazer hoje para publicar hoje mesmo, para sair no portal hoje. Ou se for jornal, para sair no dia seguinte. Entendeu? Mas é aquela pauta que é para agora. A especial, não. A especial é tipo esse exemplo do canto Leandro, que elas foram para o interior. É uma pauta coisa para ser mais demorada de vários dias. Então, a reportagem feita para o dia é a pauta diária. Ela começa a ser feita para ser publicada no mesmo dia ou na mesma hora. Os portais na mesma hora, no jornal ou no dia seguinte. O tempo de apuração varia de acordo com o tamanho e a abrangência. Às vezes, é a notícia de um crime, de um acidente, que você faz ali o texto rápido, publica na mesma hora, mas vai ficar ainda por dias falando daquele assunto, porque vai tendo a repercussão. Um acidente grave, muita repercussão. Eles ficam assim ainda vários dias falando sobre aquele assunto. Por exemplo, se é uma inscrição aberta para um concurso, uma ligação resolve, não precisa ir a campo para isso. É só um registro de que tem aquele concurso, só precisa pegar o edital, se é material do Enem, só a parte burocrática, das inscrições abertas e tal, e tal. Não vou fazer só um registro. Mas já se é uma material sobre um crime, ela vai precisar de mais tempo para ser apurada. Eu vou postar o que eu tenho ali na hora, quente, as primeiras informações da polícia, mas aquilo vai ter muitos desdobramentos, a investigação, suspeitos, prisão dos suspeitos, julgamento, uma série de coisas. o que aconteceu antes, o que que envolveu, então, a pauta, ela tem muitas essas nuances, às vezes, tem umas que são bem mais rápidas, tem outras que levam dias. já a reportagem especial, as pautas especiais, elas têm um tempo maior de apuração, são de vários tipos, né? Podem ser denúncias, podem ser um levantamento, crimes, acidentes, corrupção. Aquela ali do Leandro era um... não era nada disso, né? era um material especial sobre uma história diferenciada, que estava acontecendo lá no interior, lá no Goiás, em Goiânia e no interior de Minas. Então, acho que sim, no sinal do... Estava aqui pensando, essa daí poderia ser como um levantamento de uma história, para ver se era verdade, se estava acontecendo essa primeira veneração e segundo, o que é que se tinha de palpável para... para ser... ele ser considerado milagreiro. Um exemplo de uma reportagem especial, que aí pode levar mais tempo, percorrer todas as praças da cidade para ver as condições em que elas estão, né? Pode ser tanto uma pauta de uma assessoria de comunicação, né? Da gestão, que quer falar bem e para isso vai fazer essa pauta visitando todas as praças, ou visitando todas as unidades básicas de saúde, visitando todas as escolas da cidade para relatar como é que elas estão, como pode ser também uma pauta meramente jornalística, não necessariamente uma pauta de Ascom, mas uma pauta para relatar a situação, né? Nesses locais. Então, esse é o exemplo de uma pauta que leva mais tempo a uma reportagem especial. Sim, Valéria, talvez seja de curiosidade, né? Essa do Leandro, né? Que você está falando. Talvez. aí eu trouxe outro bastidores também para vocês do André Caramante. Eu acho muito interessante essa história porque a parte de como é que ele chegou nessa pauta. Ele foi atrás, a pauta era uma denúncia de que cortadores de cana, de açúcar estavam morrendo de tanto trabalhar no interior de São Paulo. Sabe como que ele chegou nessa pauta, gente? estava no meio de uma conversa com amigos, não sei o que, aí alguém fez um comentário assim, ah, vocês ficam reclamando de trabalhar muito, mas vai ver os cortadores de cana no interior de São Paulo, eles estão morrendo de tanto trabalhar. Aí ele ficou, opa, como assim? Que história é essa? Aí ele resolveu ir atrás disso. Olha isso, um comentário no meio de uma conversa e ele foi atrás, começou a pesquisar e descobriu que tinha morrido uma pessoa sobre isso, aí descobriu outro caso, pareciam os casos assim, e aí ele começou a investigar, e aí muitas vezes ele só tinha o apelido da pessoa que morreu, aí passou a ter alguns contatos de quem procurar, quem era a pessoa que levava os trabalhadores, e aí convenceu o jornal a mandar ele pra lá, deixa eu ver onde era que ele trabalhava. o André Caramante 2006 era pro jornal agora São Paulo também, o mesmo lá da Carol Hungria. Então, ele ficou 15 dias na estrada, pra vocês terem uma ideia, foi uma semana lá no local, na cidade do interior de São Paulo, onde os trabalhadores ficavam, uma semana na cidade desses trabalhadores, que era uma cidadezinha no interior de Minas, já quase fronteira com o sul da Bahia, ele ficou uma semana lá, e ainda teve mais tempo na redação levantando dados, tá? Então, foi um trabalho bem, muito, uma pesquisa bem extensa, e começou dessa maneira, no meio de uma conversa. Ah, e ele deixa bem claro que durante essa, pra fazer essa matéria, ele nem sempre, muitas vezes ele não se identificou como jornalista, por quê? Por causa da natureza, ele não foi em carro plotado, tá? Ele foi num carro descaracterizado, e ele se passou por uma pessoa que tava montando uma usina de cana-de-açúcar, então, como um potencial cliente, pra que ficasse claro, pra quem tava lendo, que aquela informação tinha sido obtida por uma pessoa que não sabia, que era pra uma reportagem, que a pessoa tinha falado aquilo pra ele, pensando que tava falando com um potencial contratante, tá? Então, o texto dele é bem claro nesse sentido, ele diz que não tinha se apresentado como repórter, vou já chegar lá, no sinal, na história toda. Ele conseguiu, inclusive, conversar com um médico que tava emitindo os atestados de óbito. E aí, na conversa com esse médico, ele descobriu o que que o médico emitiu os atestados de óbito em favor da usina, dizendo, sem a causa da morte, dizendo que tinha sido, não falava que tinha sido de exaustão, ele atestava, ah, o médico atestava que as mortes eram sem causa. O tal médico era parente de dono de usina, família dele tinha usina de cana-de-açúcar. Então, essa informação tinha um peso muito grande. Então, ele deixa bem claro o André que preservar a identidade foi importante porque mostrou como essas pessoas trabalhavam. como repórter, não conseguiria ter acesso a descobrir como era a sistemática do negócio, como é que funcionava tudo isso. Só se passando por uma pessoa do meio deles, que ele conseguia ter acesso essas informações. Na véspera da publicação, ele ligou para todos eles e aí ele disse, olha, sou fulano de tal, o que teve aí, na verdade, eu sou André, sou aqui do jornal Agora São Paulo, o que eu estava fazendo era uma matéria e ela vai ser publicada amanhã, se eu quer se pronunciar. Fez isso com todos, com o contratante, dos trabalhadores, com o médico e ninguém quis falar, obviamente, ele se identificou um dia antes da matéria sair, ele fez essas ligações, tá? Então, ele deixou claro na matéria que ele estava sempre com o gravador escondido, que foi tudo gravado, todas essas falas, essas conversas, foi tudo gravado, ele tinha como comprovar, né? E depois que ele esteve lá no interior de São Paulo, ele foi para a cidadezinha da Bahia, por quê? Porque ele encontrou 11 mortes. Dessas 11 mortes, três eram de pessoas de Araçuaí, mas com o nome difícil. Então, ele foi lá para essa cidade, ele descobriu que lá era uma tradição, assim, na cidade, era um negócio, as pessoas saírem de lá para ir trabalhar com a plantação de cana-de-açúcar no interior de São Paulo. e aí ele foi descobriendo essas pessoas, porque às vezes ele só tinha apelido, aí foi teve que, quando ele chegou lá em São Paulo conversando com os amigos, ele descobriu o nome, aí ia trazer o atestado de óbito, para ir batendo, né? Todos os dados, construindo toda a narrativa. E aí depois foi lá para a cidade, no interior de Minas, para contar quem eram essas pessoas, por que elas tinham ido para lá, tal, falar com a família, essas coisas. Então, ficou um material muito grande, muito rico, tanto que, quando foi publicado, foi publicado em dois dias no jornal. Foram quatro páginas ao todo de matéria. Ele criou muito material, um material muito rico, muito importante. Sem elucidar, entendeu? Porque ele tinha pego as declarações sem se identificar, mas um dia antes ele se identificou e deu oportunidade a cada um de falar. mas ninguém quis obviamente falar. Igual aquelas matéria do Fantástico, né? Quando diz senhor, senhor, não sei o que, a pessoa sai correndo, o repórter sai correndo atrás, aquelas cenas bem tipo isso. Só que aí que por telefone ele deu oportunidade às pessoas e avisou que era uma matéria que ia sair no dia seguinte. Mas ninguém quis quis falar. Eu fiquei, o que mais me impressiona nessa história é como a pauta surgiu de uma conversa. E o trabalho também se tem, né? Ficou uma semana lá na cidade, no interior de São Paulo, uma semana lá na cidade em Minas, mais o tempo de pesquisa, ou seja, tem pautas que elas levam muito tempo para serem feitas. É uma pesquisa extensa. no dia a dia ele vai fazendo outras coisas, mas vai danadamente aquela pauta ali. Então, são matérias que vão sendo feitas assim, em paralelo. Se eu já fiz algum ano desse tipo, recentemente, não. Quando eu trabalhei em jornal, eu já tive algumas, eu trabalhei em jornal semanal, nunca trabalhei em jornal diário. No semanal a gente fazia. Eu consegui capa uma vez, mas eu não lembro o quanto tempo, assim, não lembro dessa riqueza de detalhes, mas eu nunca fiz uma dessas de ir para um lugar, para outro, não sei o que, não que eu me lembre. Não lembro o máximo que eu fiz. foi quando eu fui a Guaribas pela primeira vez. Eu fiz a matéria da como era a cidade. Fiz a matéria da cidade, a matéria de como é que as pessoas viviam, como a cidade modelo do Fome Zero estava. Que ela se tornou cidade modelo do Fome Zero em 2002, 2003. eu fui a Guaribas 2010, se não me falha a memória. Valéria, da forma que ele, pode até ter, mas da forma que ele fez, porque ele precisava documentar que tudo que ele estava falando, ele tinha ouvido realmente. Que o que ele estava falando tinha sido dito por eles e ele deixou bem claro no texto que ele não tinha representado como repórter, que só na véspera da matéria é que ele disse tal. Então, nesse caso, ele não teve, porque ele construiu o texto dele e a história amarrou tudo muito bem. Ele gravou porque ele precisava provar que as pessoas tinham dito mesmo aquilo e ele foi explicando o tempo todo no texto como é que ele se apresentou e que era o único jeito que ele descobriu modos operantes daquela situação criminosa e aí na véspera ele se apresentou e deu a chance às pessoas de falarem. Então, a narrativa dele ficou muito boa de forma que ele não teve problema. Claro que essa coisa de gravador escondido pode dar problema sim. Aí você tem que saber ter uma boa construção do seu texto e amarrar tudo muito bem. Da forma como ele fez, não deu problema. Porque ele estava desvendando uma associação criminosa que estava escondendo a causa morte das pessoas. E aí tem uma outra parte que é como é que essa publicação vai ser ilustrada. E aí a gente pensa logo em foto, mas tem também a possibilidade de a gente ter uma arte, de a gente ter uma imagem, um infográfico, uma linha do tempo. Então, ao mesmo tempo que eu vou fazendo a minha matéria, a nota, o que seja, eu tenho que ir pensando como é que eu vou ilustrar, como é que vai estar lá, vai estar seu texto. Hoje, chato, não dá, a gente tem que pensar na parte visual. Além de preocupar com a apuração, você tem sempre que pensar como sua postagem será ilustrada. exemplo, ah, assim, gente, essa história vem aqui, eu lembrei quando estava fazendo slide, era um professor que contava para a gente na aula. É assim, sobre como imagem é importante, mas você não pode usar qualquer imagem, tá? Tinha tido um crime em uma praça, aí vamos dizer que foi a praça ali, Marechal Deodoro da Fonseca, né? Centro de Teresina. A pessoa não tinha nenhuma imagem para usar na matéria. A matéria saiu com a foto do Marechal Deodoro da Fonseca. Ainda tinha uma legenda dizendo assim, Marechal Deodoro da Fonseca, em cuja praça aconteceu o crime. Olha, eu fosse editor do repórter desse. Sei não. Gente, é muita loucura. Vocês têm noção do que é isso? É um crime na praça. A pessoa não consegue uma foto da praça. Aí me tá com uma foto do Marechal que dava nome à praça. Uma loucura. Uma falta de absurdo. Um absurdo tão grande que não cabe, não cabe. Não tinha nada a ver botar a foto da pessoa porque ela dá nome à praça. Gente, uma loucura completa. Lembrei dessa história que o professor contava pra falar da importância de você escolher uma boa imagem, de você ilustrar a sua matéria mas com bom senso. Mínimo, bom senso. Isso. Bom, como é que a gente pode ilustrar as nossas notas, as nossas postagens? Pode ser um infográfico, uma animação, um quadro histórico, uma linha do tempo, uma arte. Até cito um exemplo lá, por exemplo, quando tem uma doença nova, aqui você faz um quadro dizendo o que é, qual tratamento, qual a prevenção. Então, é um exemplo, uma forma de ilustrar. Pode ser storyboards. Os storyboards, eles são artes acompanhadas de ilustrações ou fotos, que tentam recontar exatamente como aconteceu um acidente, um crime. Por exemplo, vocês lembram no caso da menina Isabela Nardone, que foi jogada do prédio e que na TV, lembro bastante na TV, para eles contarem a narrativa dos fatos, como a polícia estava construindo a ordem dos fatos, dentro do carro, indo para o prédio, o que teria acontecido no estacionamento, a saída do carro, a chegada no apartamento, até a queda. tinha todos uns videozinhos construídos em animação para explicar a cronologia das coisas e o que teria acontecido em cada lugar, o que, pelo que os médicos legistas tinham encontrado, o que teria acontecido, em quanto tempo. Juntava, né, a linha do tempo com a narrativa deles, com o que os médicos legistas disseram, com o que os vizinhos contaram, com o que as câmeras de segurança mostravam, juntavam uma série de coisas e aí montavam uma historinha com ilustrações para que ficasse claro a história, tentar recontar, né, uma tentativa, assim, com base nos dados que se tinham. É, quase uma reconstituição, só que em forma de vídeo, de animação para o público entender, né, não era aquela reconstituição da polícia que é as pessoas lá mesmo no local, mas quase isso. O objetivo a gente a usar as ilustrações é simplificar os fatos, facilitar a compreensão, facilitar a leitura, né, a gente usa as imagens tanto no jornal como em revista e no portal para quebrar uma diagramação, né, para não ficar só texto, não ficar aquela coisa chata, mas também para ajudar as pessoas a entenderem o que a gente está falando, um gráfico ajuda bastante, um gráfico ao longo do tempo, torna tudo muito mais interessante. Até que eu trouxe aqui para vocês, essa é uma página da revista 180, uma matéria, aí está aqui, um gráfico que a gente colocou, era uma matéria sobre o uso das mídias sociais nas eleições, aí tem um gráficozinho lá sobre a quantidade de pessoas no Facebook, alguns dados e eles estão todos, ó, nessa ilustraçãozinha colorida, animada, bem bonitinha, a gente tem uma foto grande com o título, aí o texto, aí tem essa ilustração, tem o nosso texto que tem um olho, esse texto, assim, é um recurso de diagramação para dar essa quebra no texto e visualmente tornar o visual da matéria mais agradável, foto do Gualberto que foi entrevistado nessa matéria, trouxe mais uma, a coluna do Romulo, ela é sempre com três fotos, sempre assim nesse padrão, as fotos são sempre mais ou menos num formato pirâmide, inclusive, eu mandei para vocês hoje lá no grupo do WhatsApp os links, porque é minha dica de site de app, é o ISU, assim mesmo, com dois S e dois U's, tá? Ele é um site, isu.com e também é um app, tá, gente? Você pode baixar para o celular e acessar o ISU sempre. Lá tem impressos, várias revistas, vários anuários, você encontra lá, é para impressos em geral, independente, a Veja tem lá, vai encontrar a revista 180, que eu mandei o link para vocês lá no WhatsApp, mandei o link da 33 e da 34, e várias coisas, por exemplo, aqui, tem o anuário das indústrias do estado do Goiás, tem a revista Veja, tem o anuário de distribuição da Panrotas Editora, tem outras revistas, várias revistas, vocês vão encontrar lá no ISU, várias e várias, tá? Então, dá tanto para acessar como site como o app. E, o que eu botei aqui? Ah, tá aí, a 34, eu acho essa. botei. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu... Quero mostrar para vocês. Vou compartilhar outra tela. Aqui. Tá carregando. Cadê? Pronto. Estão vendo, né? É a página do ISU que está a nossa... Aquela ali que estava mostrando o print para vocês. é a 33. Tem uma publicidade linda com as gerentes da época. O que eu quero mostrar para vocês, vocês veem que a gente usa vários recursos visuais, ó, no nosso guia de anunciantes, a gente usa as logos, a gente tem um encontro de seus parlamentares e secretários na revista. Muitos recursos visuais que ajudam nessa quebra. Eu quero mostrar para vocês. aí a coluna do Romulo que eu mostrei para vocês. A minha coluna. Aí, ó, a matéria que eu mostrei para vocês. Ó, ainda tem esse outro recurso do... O box, com fundo colorido, essa tarjinha da fake news, alguns recursos que a gente usa para ilustrar, para tornar a matéria, né, mais visualmente mais interessante. Deixa eu mostrar a outra. Vou mostrar para vocês a outra edição. luisu.com, quando vocês entrarem, só botar na busca, revista 180. Ou vocês podem procurar o nosso canal, município 180. Tem um canal que vai ter essas duas. As outras, elas estão um pouquinho espalhadas por outros canais que outros diagramadores é que mandavam, eles mandavam na conta deles, então, mas dá para encontrar pela busca, tá? Ó, essa daqui é a outra que eu mostrei a imagem. Deixa eu mostrar aqui umas páginas para vocês. Ó, esse aqui já teve um guia de anunciantes bem grande, bem maior do que da anterior. A cada edição, a gente adequa a quantidade. Vou mostrar para vocês a matéria. Ah, é a coluna do Romo. Sempre segue esse padrão, ele dá as fotos, já tem uma ideia, mas a gente vai sempre fazendo algumas adequações, mas são sempre três fotos e sempre um modelo mais ou menos assim, triangulado, as fotos para encaixar com o texto. Ah, é. A matéria de capa dessa edição, fotos, colorido, muito, muita imagem e o olho, esse de azul no meio dos olhos, o olho que ajuda a dar essa quebrada na diagramação, na parte visual. Ah, e essa aqui foi a matéria especial do jantar das primeiras damas, foi um jantar que a gente fez para as primeiras damas em 2018, se não me falha a memória. ou foi 2017 ou 2018? É a matéria de fotos, foto legenda. Muitas, muitas páginas, foi um evento grande, essas de rosa eram as gerentes, a gente estava tudo de rosa. a gente tem sempre uma agenda quando começa o caderno de municípios, sempre troca a foto da cidade, aí tem a listinha das cidades, é a página onde você encontra a cidade, e tem essa agenda, a gente sempre ilustra com a imagem dos santos, ou com a imagem da cidade quando fala do aniversário, ou do santo quando fala de um festejo, ilustração que a gente usa para... E aí, gente, é interessante vocês verem, vocês vão encontrar... Vocês vão encontrar também lá, que a revista, ela passou a se chamar Revista 180, não vou lembrar quando exatamente, mas foi na segunda fase que eu, quando eu voltei a ser editora, já na primeira ou segunda vez depois que eu voltei a ser editora dela, que eu fui a editora fundadora, aí fiquei um tempo em outras funções, a revista tem outros editores, mas quando o projeto de município começou, eu que estava à frente. Ah, é só para mostrar para vocês como mudou o nosso projeto gráfico, não só a nome, mas, ó, essa daí é de 2010. Aí, como a gente foi evoluindo, a melhora, do uso dos recursos visuais para ilustrar o nosso texto. Ó, a agenda. Você vê que a gente usava muito menos ilustrações. Hoje, a gente usa muito mais. E foi melhorando. Olha aqui, volta aqui. Ó, tem a foto grande do presidente, a matéria, uma foto do tribunal e vocês veem aqui embaixo, ó, uma linhazinha com tópicos. Então, isso é um recurso visual também. Tem essa linha verde e amarela marcando e aí história, corte, alguma coisa que eu não entendo, fiscalização, denúncia, que são serviços no tribunal de contas. Então, é um recurso visual que a gente usa para não ficar só aquele texto batido, colocando texto em tópicos e visualmente com, dentro de um layout de cores, de fontes para tornar mais interessante. Tem os membros da corte na época. Aí, eu acho muito interessante que a gente manteve os nomes de muitas colunas, poucas novas surgiram, algumas desapareceram, mas a gente manteve muito os nomes. O que melhorou foi o layout, a questão da fonte, aí isso melhorou bastante. Ficou mais limpo, ficou bem melhor, mudou o tamanho, mudou o tamanho da revista ao longo desse tempo, essas coisas. Essa é bem antiga, a maioria desses prefeitos aí, os meninos de hoje não conhecem. Tem muito prefeito, muita gente aqui não é mais prefeito. O prefeito são feitos na época. Então, as matérias especiais que a gente fazia. Então, você vê que a ilustração, ela ajuda bastante a tornar o material mais interessante. Seja foto, seja um gráfico. Tem uma... Ah, eu acho que é nessa aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma... Qual foi? Tem uma que teve... Deixa eu ver... Eu acho que essa daqui é a última. Ela tem o resultado das eleições. E aí, tem um... Infográfico. 2010. É, acho que é essa. Olha, a editora dessa daqui era a Ana. Já não era mais eu. No começo. Acho que tem um gráfico bem aqui com o resultado. Olha aí. Tá aqui. Era a matéria sobre a eleição. Reeleição do Wilson Martins. E tem um gráfico aqui como é que tinha ficado os partidos. A configuração na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa por partidos. Tá? Vocês veem aqui uma ilustração. Tem fotos, a própria diagramação e tem esse infográfico como ficou a distribuição dos partidos na Assembleia Legislativa e na Câmara. E na página seguinte tem o resultado do segundo turno em todos os municípios do Piauí. Cidade por cidade. Quem ganhou com qual percentual. Gocinho bem trabalhoso para deixar isso visualmente legível, para que não fique pesado. Dá muito trabalho fazer esse tipo de material. E aí tinha algumas matérias especiais, infográficos aqui no canto. Uma cor ao fundo para quebrar o branco. Alguns boxes fazendo essa quebra. E é isso, minha gente. Vou... Espera aí. Deixa eu voltar lá para o slide. Lucas Gisele conheceu alguns rostos, foi? Tem alguns que já foram, já voltaram. Pronto. Estão no slide de novo, né, vocês? Estão mostrando aqui a revista. Eita! A gente tem cinco minutos. Tá bom. Então, hoje a gente usa muitas... Quase todas as postagens têm alguma ilustração. Não foto, mas alguma coisa, né? Porque a arte ela é um recurso gráfico que a gente ajuda a quebrar a diagramação, a deixar o nosso post mais atraente, a deixar a leitura mais fácil, né? É o resumo ilustrado da matéria. Os números apresentados em gráficos, eles são muito mais fáceis da gente ler, de compreender. E as revistas especialmente usam muito isso, né? Fica mais interessante visualmente. uma foto boa, um vídeo, um áudio, uma enquete, o link, o documento, um PDF. Tem muita coisa que a gente pode usar nos portais, uma infinidade de coisas que a gente pode usar nos portais e blogs. isso. E aí tem uma parte que eu botei sobre fotografia. Você deve pensar a foto durante a apuração, durante a cobertura, se ela vai ser uma foto que você vai tirar, se vai usar uma de arquivo, se ela vai ser espontânea ou posada, se vai ter gente ou não, e eu recomendo que tenha, porque gente gosta de ver gente. Então, ter sempre essa preocupação de que tipo de foto que vai ser. Quando eu estou pensando lá, colhendo os dados para fazer o meu texto, mas eu não posso esquecer em como que eu vou ilustrar. Se eu vou ter um infográfico, uma linha do tempo, uma foto, esse tipo de coisa. E quanto mais tempo eu demorar para fazer a matéria, mais eu tenho que ter atenção para a imagem que vai ter. Quanto mais tempo eu tive, mais eu tenho que ter esse cuidado. E quem deve sugerir essa ilustração essa imagem que acompanha é quem está escrevendo. Você que acompanhou tudo. Você que fez ali a pauta. Você que sabe de todos os detalhes. O editor e outras pessoas podem ajudar, podem opinar, podem lhe dar um feedback se está claro que você quer usar aquela imagem, se aquele infográfico está inteligível, aquele gráfico, se a pessoa vai compreender, vai ler ele corretamente. Então, mas você é que fez a matéria e que deve orientar, que deve acompanhar. Essa parte aí eu vou deixar para a aula seguinte porque eu vou passar a atividade para vocês, tá? Só tem três minutos. Eu falo sobre menores de idade nas matérias na próxima aula. Bom, a atividade, eu quero que vocês pesquisem sobre o uso da imagem. Fotos, infográficos, em matérias e notas e outros posts em portais e blogs e comente se foi bom ou mal, um bom ou um mal uso, tá? E o que você faria para melhorar? O porquê que está muito bom? Eu quero no mínimo um de portal e um de revista. Portal, podem escolher. Revista, vocês podem procurar lá no ISU, ISU.com Eu vou mandar essa tela aqui para vocês lá no grupo de watch do curso. Vou mandar o link do ISU, inclusive eu já mandei lá o da revista 180 e aí eu quero que você mande para mim o print do portal e da revista que você analisou e me diga se foi um bom ou um mal uso da imagem e o que você faria para melhorar ou porquê que está bom, tá? Quero que você faça um comentário crítico. Alguém tem alguma pergunta sobre a atividade? Falta um minuto para encerrar a aula. Atentem que a atividade deve ter até uma lauda, mandar para o meu e-mail galaxyad.isabel arroba gmail.com Colocar no assunto atividade 6 de 15 de junho e o prazo é até quinta-feira 18 horas. Quinta-feira 18 de junho. Tá? Não, não precisa ser do ISU não, Bruno, é porque lá tem várias revistas disponíveis, pode ser outra revista que você tenha, tá? Não é obrigatório ser do ISU não, pode pegar de outro lugar, é só uma dica para quem não tiver nenhuma revista em casa, tá bom? Porque pode acessar essa revista que esse site, esse app que tem várias revistas online de todo tipo, uma infinidade de revistas para vocês acessarem. Tá bom? Então, é isso, pessoal. A gente encerra nossa aula semana que vem. Vou falar sobre os de menor de idade nas matérias e entrevista. Bom, vejo vocês na próxima segunda-feira. Tchau, boa noite.